Milhares de gregos saíram às ruas esta quinta-feira para protestar contra a austeridade. Em dia de Cimeira Europeia, em Bruxelas, os gregos querem fazer saber à União Europeia que o país não aguenta um terceiro ano de cortes orçamentais. A meio do dia a polícia dava conta de 25 manifestantes pelas ruas de Atenas. Esta quinta-feira é igualmente dia de greve geral, a quarta deste ano. Os dois principais sindicatos apelaram a esta jornada de luta e de paralisação e o país está paralisado. Os barcos ficaram nos portos, o metro e os comboios nos terminais e nos aeroportos os voos foram cancelados. A questão grega em especial não estará, contudo, na agenda da Cimeira Europeia desta quinta e sexta-feiras, já que não está pronto o relatório da Troika, que precede a libertação de uma nova tranche de ajuda a Atenas no valor de 31,5 mil milhões de euros.